Ah, pensa, ah, pensa, vem aí, DJ, Guinho, 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 no fluxo do caralho, DJ, Teruca, SC, pega o deboche. Eu tava dormindo, ela me acordou com o pares Eu tava dormindo, ela me acordou com o pares Não para que eu já vo' gozar, seu vento tá bom demais Não para que eu já vo' gozar, seu vento tá bom demais Sego essa porra, vai, vai, igual essa porra, vai, igual essa porra, vai, vai E olha essa porra, rapaz Essa boca suave Tá dando uma tensão Chupa um pau de cada vez Chupa um pau, vai? Chupa o piro do dedo e depois tu chupa o pau do dedão Chupa o piro do dedo e depois tu chupa o pau do dedão Chupa o piro do dedo e depois tu chupa o pau do dedão Cê é louco, hein, DJ Guinho? Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro? Tô te entendendo É uma vida de mentira Sempre mentindo pra beber Os seus amigos Porra, tu tem umas foda, caralho Cê quer saber se eu vou pra casa Ou porra nenhuma Quer saber se eu vou pra casa Ou porra nenhuma Eu vou beber, vou zoar O Guinho, Guinho, Guinho Pega o que posso O Guinho, Guinho, Guinho Pega o que posso Eu tomo que é que a puta eu vou beber pra zoar Eu tomo que é que as puta fique em casa é o caralho A casa agora é rua Tá chovendo mulher na tua mãe Marra toda se achumando Mal bombe a c furtar eu vou beber pra zoar Eu tomo quem é que as puta aqui em casa é o caralho A casa agora é rua Tá chovendo mulher na tua mãe Marra toda se achumando E aí, DJ Gui, esquece, fio, é estourado, hein, cachorro. DJ, The Luca, SC, pega o demote Muito, muito ritmado Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Bate o Noroz com flash que eu tava gravando vídeo Bate o Noroz com flash que eu tava gravando vídeo Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê Sujou, sujou parte do cabelo, aí ela ficou bolada Sujou parte do cabelo, aí ela ficou bolada Tô tomou desavisada, leitada na cara Tô tomou desavisada, leitada na cara Foi palma que tava privado e pouca gente tá vendo As coisas absurdas que tu tava fazendo Leitinho na cara escorrendo e tô lambendo Leitinho na cara escorrendo e tô lambendo Você pode até copiar Mas igual? Jamais Fafá Tá de parabéns, neguinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia? Tá de parabéns, neguinha Tá com a bunda empinadinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia? Tá de parabéns, neguinha Tá de parabéns, neguinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia? Eu reparei na peça, que ele tava Eu reparei na capa, na tua glucação Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Foi a dor sentada na mão, foi a dor sentada na mão Eu reparei na peça, que ele tava Eu reparei na capa, na tua glucação Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Foi da pra sentada, nome do bandido tá quebrado Eu tenho a presença, mas a Glock currou pelas gamas Se joga piranha, eu sei que tu sei a recanha Tu perde a postura, depois tu perde a manha Doida de longe, vem com essa bandida aqui na serra Na igrejinha pede a xeraca, pede a xeraca Na igrejinha pede a xeraca E deixa o perfume na peça Pede a xeraca, pede a xeraca O WC pede a xeraca Cê é louco hein DJ Guinho Tá com a mó abençoada mesmo hein cachorro Não tô te entendendo Tchau 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 Amém.